Um pássaro que voa da terra e pousa em um formigueiro ainda está no chão. Só um tolo testa a profundidade de um rio com os pés. Examine o que é dito, não quem está falando. Se você quer saber o fim, olhe para o começo. O conhecimento é um jardim, se não é cultivado, você não pode colhê-lo. Um leão rugindo não mata ninguém. Não olhe onde você está sentado, olhe onde você escorregou. Pés inquietos podem levá-lo para um poço de cobras. Não existe atalhos no topo de uma palmeira. Quando dois elefantes lutam, é a grama que se machuca. O amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. Não existe remédio que possa curar o ódio. Todos os macacos não podem ficar pendurados no mesmo galho. Aquele que cava uma cova para seu inimigo, pode muito bem estar cavando uma para si mesmo. Até o leão se protege contra moscas. Por mais que anoiteça, o amanhecer vai chegar. Se você curar a perna de uma pessoa, não se surpreenda se ela usar para fugir. O machado esquece, mas a árvore se lembra. Uma vez que você carrega a sua própria água, você se lembrará de cada gota. Não zarpe na estrela de outra pessoa. Tentar e falhar não é preguiça. Não importa o quão bonito e bem trabalhado um caixão possa parecer. Ele não fará ninguém desejar a morte. Confiar um segredo a uma pessoa indigna é como carregar grãos em um saco com um buraco. Um esforço fraco não suprirá o eu. Ter uma boa discussão é como ter riquezas. Não pense que não há crocodilo só porque a água está calma. Aquele que se recusa a obedecer não pode liderar. Não chame um cachorro estando com um chicote na mão. Uma falsidade estraga mil verdades. A terra é uma colmeia. Todos nós entramos pela mesma porta. A chuva não cai em um telhado sozinho. Por mais que um fluxo flua, ele não esquece sua origem. Se você acha que é muito pequeno para fazer a diferença, tente passar a noite com um mosquito. Se não há inimigo dentro, o inimigo de fora não poderá fazer mal. O olho nunca esquece o que o coração viu. Quando um velho morre, uma biblioteca é queimada com ele. A verdade deve estar no amor e o amor na verdade. Onde há amor, não há escuridão. É melhor ser amado do que ser temido. Quando se está apaixonado, um penhasco se torna uma campina. Aquele que te ama, te ama com sua sujeira. Se o amor é uma doença, paciência é o remédio. Amar alguém que não te ama é como sacudir uma árvore para fazer as frutas caírem. Se a lua cheia te ama, por que se preocupar com as estrelas? Não esteja tão apaixonado que você não possa dizer quando está chovendo. Mesmo quando o arqueiro ama a flecha que voa, ele também ama o arco que permanece constante em suas mãos. O amor, como a chuva, não escolhe a grama em que cai. Não trate seu ente querido como um balanço de criança. Você gosta dele, mas empurra-o para frente e para trás. O amor, não ouve rumores. Aquele que ama o vaso, ama também o que está dentro. Aquele que se casar só por amor, terá dias ruins, mas boas noites. O amor, por algo, o torna um homem cego e surdo. Deixe seu amor ser como a chuva enevoada, vindo suavemente, mas inundando o rio. Não tente fazer alguém odiar a pessoa que ele ama, porque ele vai continuar amando e vai odiá-lo. Se uma mulher não te ama, ela te chama de amigo. O amor é um déspota que não poupa ninguém. O amor não depende de características físicas. Se alguém te fazer rir, nem sempre é porque te ama. Você sabe quem você ama, mas você não pode saber quem ama você. Um homem feliz se casa com a garota que ama. Um homem mais feliz ama a menina com quem se casou. Aquele que planta uvas na beira da estrada e aquele que se casa com a mulher bonita compartilham o mesmo problema. Se o dinheiro fosse encontrado nas árvores, a maioria das pessoas estaria casada com macacos. O amor verdadeiro significa o que é meu é seu. É melhor cair de uma árvore e quebrar suas costas do que se apaixonar e partir seu coração. Ele pode dizer que te ama. Espere e veja o que ele faz por você. É difícil para dois amantes de bico comprido se beijarem. Um peixe e um pássaro podem se apaixonar, mas os dois não podem construir um lar juntos. Amantes não escondem sua nudez. Quando se está apaixonado, um topo de montanha se torna um campo plano. Amantes Amantes